Mais alto, se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 32 Evidentemente é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos com os que nos seguem, louvar os que nos referenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criam problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comulguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir, segundo os padrões de vivência que nos lissonjeiam a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguermos mais alto, para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Emanam por Chico Xavier, Seifa de Luz. Emanam por Chico Xavier, Seifa de Luz.